Fala aí pessoal, beleza? Por aqui é Aureliano Evelyn, mais uma vez, né? KM Projetos Artesanais E hoje aí pessoal, ó Chegou uma ferramenta que a gente pediu lá na loja do mecânico E... A gente aproveitou a super live Da loja do mecânico de aniversário A super live de aniversário, né? Uma live fechada E eu consegui comprar uma ferramenta aí com um desconto muito legal, né? Eles só anunciaram algumas unidades E eu consegui pegar uma Fui um dos privilegiados que conseguiu comprar com super desconto Então eu tô fazendo o vídeo aí Mostrando que a gente Comprou E... Só um minutinho pessoal Mostrando pra você também que A gente compra na loja do mecânico E realmente a gente entrega Eles entregam, né? Vou ter que trocar de mão aqui pessoal Porque sozinho Com a mão esquerda O que que você faz? Nada, né? Então agora sim Com a mão direita Vamos abrir aqui Depois de muita dificuldade Pra abrir essa embalagem pessoal Olha aí, ó Tá aí Um nível Um nível laser, né? A gente vai começar a fazer um golpão agora Essa semana E... Eu aproveitei a super live Pra poder pegar Esse nível, né? Pra gente trabalhar com ele lá Facilitar nosso serviço, né? Interessante que eles já mandam com a pilha Né? Então tá aí pessoal Então... Deixando pra você aí Um vídeo sobre a loja do mecânico Que entregou O nível que a gente comprou Com desconto Na super live, né? Fechada que eles fizeram Semana passada E a gente conseguiu comprar Esse nível aí Tá certo? Então por hoje é isso Um grande abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri